Eu quero, quero, quero tripeitar! 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 Mano, hoje rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Nada Hurt. Rapaziada, mano, hoje eu vou revelar pra vocês o meu carro secreto, rapaziada. Hoje, mano, eu tô aqui no cartódromo de registro e, velho, tô muito ansioso pra descobrir qual é o meu carro novo. E hoje, rapaziada, vai ter muito drift e vou competir aqui em registro. Só que, mano, como vocês estão vendo aqui, eu estou sem carro, Letícia. Mano, sem carro, não tem como fazer drift, mas, mas, mãe, mais pai, mais amigos, eu consegui um carro raro. Mentira! E quem conseguiu esse carro raro pra mim foi o Sérgio, mano, da Drift Show, que faz o evento aqui em registro. Então, mano, tô empolgado, tô feliz, porque, mano, o meu carro raro é um 350Z. Outro! Nismo! Mano, esse aqui é muito raro. Mano, 350Z. Nismo, rapaziada. Vem comigo. Léo da Hornet aqui, mano, se liga, se liga. Nismo, mano, esse carro aqui. Mano, quem conhece o 350Z sabe que esse carro é raríssimo, muito raro. E, velho, o mais importante é que eu vou participar do evento, tá ligado? Porque é o Eric. Não deixou meu carro pronto a tempo. O dos body kits. Mano, o próximo campeonato vai estar prontinho. Com certeza, mano. Tô bom, né? É, se não tiver Eric, pô, xixi-maria. Tem que pegar o Eric, se tiver passada de pau. Vai ganhar ele. Mano, se liga no carro, rapaziada. Olha o... Tá feio! Tá feio lá. Mano, se liga, velho. É um nismo, rapaziada. De verdade, mano, tô feliz. O Sérgio, rapaziada, pra quem não sabe, ele aluca carro de drift. Ele é milionário, tá ligado? Tem muito dinheiro e ele aluca carro de drift pra quem quer começar a fazer drift e não tem carro, tá ligado? Igual o Renan Fiorini, mano. Olha o 350Z do Renan, que o Renan alugou, tá ligado? Mano, é lindo. Ele correu o último evento com esse carro aqui. E, mano, como eu tava sem carro também, ele me alugou esse 350Z mesmo, velho. Que carro lindo. Quero mostrar ele inteirinho pra vocês. Mano, se liga no freio de mão improvisado que a gente fez aqui. Mano, pra mim conseguir andar. O volante já é diferente. Banco, mano, já é o recaro. Velho, tipo, já tem cinto, tá ligado? Tem tudo, tem gaiola. Léo, eu reparei uma coisa nesse carro. O que? Isso é diferenciado. Tá soltando, olha ali, ó. Solta. Mano, tá soltando. Chama. Neco, como tá a pista? Tá bem lisa, mas tá começando a ganhar grip. Tava chovendo, lavou a pista. Agora tá indo. Pode remeter marcha. Pode remeter marcha? É no cordão. Você viu o meu 350Z mesmo? Chama. Olha lá, colô. Chama. Gostei. Gostei. Gostou? Mano. Você vai gostar de andar. É um... Mano, originalzinho. Rapaziada, não tem kit de ângulo. Aí que é bom, se aprende. Isso, isso. Mano, não tem kit de ângulo. Ele só é blocado. Aí eu senti o medalha. Rapaziada, ele não tem kit de ângulo. E é o que deixa a roda virar bastantão pro lado. Ele só é blocado aqui atrás. E ele só tem frente de mão, tá ligado? É assim, ó. É bom que você tava filmado de 20 anos. Agora você dá mais uma treinada. Com certeza, com certeza. É ótimo. Mano, hoje o dia é só de treino. Vamos treinar. Amanhã é o campeonato, rapaziada. Tô com tudo, mano. Tô confiante. Quero treinar muito. Esse cara já tá andando, já tá treinando. Renato já tá andando também. E é isso, mano. Sem mais enrolação. Vamos entrar pro carro. Vamos acelerar esse carro aqui. Porque, velho, tô muito ansioso. E eu tô esperando só o Renazinho chegar também. Pra gente andar junto. Porque ele tá com os 350Z pretos aqui também. Isso é louco, mano. Vou dar uma partida no carro aqui pra ver como que tá. Mano, é a primeira vez que eu tô entrando nesse carro. Fecha a porta. Mano, é a primeira vez que eu tô entrando no carro. Percebi que a embreagem é um pouco mais dura do que a minha. Mas tá top. Gostoso. Deve ser pastilhado. Vamos ver ele aqui, mano. Primeira partida. Nossa, nervoso. Brabíssimo, rapaziada. Originalzinho, manja. Ó o freizinho de mão, que delícia. Ele tava salcando, eu não falei? Ó o barulho. O carro do Renan tá do seu lado aí, ó. É, então. É, tipo, ele... Cadê o Renan que não chega? Não, não sei, o Renan. Sumiu. Não sei onde que ele vem. Caraca. Mano. Tá feia, velho. Nossa, mano, nervoso, velho. Olha, mano, os carros. Você é louco. Batei fora. Mano, grame aí, grame aí. Tá louco, mano? Muito alto, velho. Você é louco. Tralando. Pô, tô não acostumando de novo com o carro, mano. Nossa, bravíssimo, velho. Gente, é mal gostoso, hein? É gostoso. Nossa, eu vou curtir correr com esse carro, mano. Bora? Bora, bora. Mano, bora. Ai. Aí, ó. Vem pegar o capacete, Rezinho. Peguei aquele mismo ali, ó. Não é raro. Eu não queria falar pra você, mas o sargento é muito raro. É falado. O Léo vai arrumar. Hã? O Léo vai arrumar. Porque é o nismo, né, mano? Mano, é raríssimo. Só tem um no Brasil nismo. Só um. É um vermelho. Eu sei, é. Aquele vermelho. Lembra que fora... Eu lembro. Nossa, mano. E esse aqui é outro nismo, só que esse aqui deve ser paraguai só pra competição, tá ligado? No Brasil, no Brasil, só tem um. De tão raro que é. Agora tem dois. Agora tem dois. Essa aqui é só com a pista, tá, galera? Esse aqui é só. Tem que ter uma maripostinha aqui, ó. Ah, pronto. Ó, a barboletinha da pista tá difícil. É a barboletinha da sorte. Ó, tá apontada a pista. É de alta. Tá foda? E essa não tá fazendo em quinta. Ah, pronto. Mentira. Quinta marcha. E é só os sites, né? É. Você filmou a barboletinha da sorte? Filmei. Bom, rapaziada, tamo aqui já dentro do carro, mano. Isso é louco, velho. Eu tô, tipo, nervoso. Vamos ver como que o carro funciona. Vamos ver do jeito que o carro é. Tomara que seja nervoso, um zezinho original. Carro da Flé, Léo. Tá top. Vamos ver, velho. Mano, vou acelerar. É descendo ali. Eu já sei um pouquinho da pista porque eu dei uma voltinha com o Renato. Então vamos ver. Vai lá, Léo. Pode ir? Vou pegar um pouco do tamanho do carro ainda, rapaziada. Vamos ver, ó. Boa, rapaziada. Boa, mano. É assim, é assim. Só dei uma retadinha naquele final porque eu percebi que o carro ia espalhar muito e eu não queria ir pra grama. Aí eu tirei o pé, tá ligado? Aí retou. Mas, mano, boa, boa. Foi top demais. O carro é nervoso. A única coisa que eu tô estranhando é esse freio de mão aqui, ó. Porque o meu freio de mão é aqui em cima. E na hora que eu fui puxar, é aqui embaixo. Mas dá nada. É... Pra acostumar que... Mano, top, 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 mano. Esse carro é nervoso. É forte. Tá ligado? Então não tem perrenque, tá ligado? Eu acho que a única coisa que vai dar uma dificultada realmente é o kit ângulo. Que mandar ângulo pra caramba no carro e não deixa você rodar. Mas, véi, é isso. Vamos que vamos. Vamos treinar. Porque, véi, eu quero muito, muito mesmo. É... Tipo, pegar um pódio, né? Pelo menos ganhar de uma pessoa, mano. Ganhar de alguém, tá ligado? Uma batalha legal aí. Mano, sei lá. Eu quero ir pra cima, tá ligado? E com tudo. Vamos embora, rapaziada. Vamos peitar mais uma aqui. Deu umas treinadinhas, rapaziada. Pra pegar a pista, foi da hora. Vou trocar os pneus, vamos treinar mais ainda. Bom, rapaziada, voltei. O Eric tá aqui pra me dar uma dica, me ajudar aqui na volta. Mano, o Eric já falou pra me lançar um pouquinho, mas no final, pro carro de compressão. Andando, eu não vou falar nada pra não te atrapalhar. Faz a tua volta, tá? Já entendeu o estilo. Tá. Deixa ele ir, ó. Você fez certinho, nego. Você só esqueceu de dar um toquinho do freio de mão ali. Aham, ali, né? Entra pra fazer aqui, ó. Aqui é... Falta em bala agora. Falta em bala, né? Porque o carro não tem que ir de ângulo, então ele escorrega um pouco a frente. A frente? Então você vem aqui, ó, dá um toquinho só pro carro ir. Só pra sair na traseira. Isso, e pé no fundo. Ok. Vamos de novo, então. Não usa o freio de mão aqui, porque você vai travar o carro de trás. Ah, verdade. Deixa que vem cortando linha, não tem problema. Ah, capitão, porque o carro não passou assim. Mas você viu que você não usou o freio de mão ali? Aham. O carro vai lá embaixo. Ok, já erra. E chuta. Olha o que você escutar o carro morrendo. Falhando. Vamos, vamos. Chuta a embalagem. Perfeito, mano. Perfeito, velho. Você é louco. Foi da hora, né? Faz isso que você não vai andar bem pra caralho. Não, eu também acho. Tenta manter essa linha. Eu só precisava saber onde que eu entrava. Você viu o lugar do cone? Aham. É lá. Eu vou só tentar lançar um pouquinho mais pra frente ainda. Fiquei com medo de passar ali. Não, vai no seu conhecimento. Mas você já entendeu. É, eu puxei e arrastei mais pra ir mais pra baixo. Você viu ali? Você deu o motor, uma seguradinha no freio de mão. Pé de novo, pé de novo, pé de novo. Aham. Transição do jeito que você fez aqui, aqui. Pé de novo. Não puxe o freio de mão lá embaixo. Tá. Por mais que ele desça um pouco. Passou de novo. Passou de novo. Mas tá entrando bonito, moleque. É que eu acho que ele queria que ele siga mais pra dar tempo atrás. É, mas nem quando você puxa o freio de mão lá, não pode chegar aqui embora. Não, né? Não. Meus amigos, mano, no outro dia já estamos treinando. Só que hoje, mano, está chovendo, rapaziada. Tô aqui com meu pai. E aí, pai? Bora treinar? Beleza? Só tá garoando, mas tá molhado, hein, filhão. Sério mesmo, mano. Aqui, ó, vou andar junto com o Rê agora. Ele vai na frente e por trás. Vamos ver se a pista tá da hora hoje. O Zezinho aspiradinho vai sair bem agora. Porque não precisa de tanta força agora, tá escorregando. Mas, mano, bora que bora. Tá da hora. O Rê já vai sair. E agora é nóis. Bom, rapaziada, vou tentar correr agora. Vamos ver se vai dar boa. Bora, vai. Vou treinar aqui, rapaziada. Vamos bem de moinho. Esse carro roda muito na chuva, meu Deus do céu. Vai, foi boa, foi boa, foi boa. Bora, rapaziada. Vamos participar na qual de pai. Vamos lá. 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 Rapaziada, primeiro eu rodei Agora vamos fazer bem de boinha Bem devagarzinho, só pra pular essas canas só de pai Nossa, amei! Muito bom dia, rapaziada. Já estou aqui em casa com o meu troféu, mano, da Drift Show. E eu nem corri e ganhei o troféu. É isso mesmo, rapaziada. Seguinte, quero explicar algumas coisas pra vocês que aconteceu, tá ligado? Por quê? Mano, eu sinceramente não fui tão bem nessa etapa da Drift Show. Não fui tão bem nesse campeonato. E eu de verdade mesmo, comigo mesmo, eu fiquei muito chateado. Eu não finalizei o vídeo lá, eu fiquei triste. De verdade mesmo, eu fiquei muito chateado porque eu queria muito ganhar, tá ligado? Pelo menos de uma pessoa em alguma batalha. E tipo assim, mano, eu adorei o evento porque eu ganhei um troféu Nutella, mano. Tipo assim, um troféu Nutella é só por ter participado, tá ligado? Mas eu saí com um troféu pra casa. E quando eu recebi esse troféu aqui, rapaziada, eu fiquei muito feliz, mano. Os caras podem ter me zoado, podem ter falado que eu era Nutella. Mas, mano, eu fiquei muito feliz, mano. Eu nunca recebi um troféu na minha vida e esse aqui é o primeiro. E eu nunca vou esquecer esse troféu. Olha aí, rapaziada, a minha felicidade de quando eu peguei esse troféu na mão. É, dessa vez foi votado, meu irmão. Piloto Nutella, vamos ver. Vinícius. Vinícius? Vinícius. Léo da Horde. Vai lá, Léo. É eu. Vai. Vai. Nutella. Nutella. Olha, tá feliz que ganhou o troféu de Nutella. É um Nutella mesmo, né? Orra. Olha o Nutella ali que eu venho aí também. É ele que mete. Mano, vocês viram como eu fiquei feliz em receber esse troféu aqui? Agora, mano, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu comigo, tá ligado? Seguinte, no primeiro dia eu peguei o carro, tá ligado? 350Z do Sérgio. O Instagram dele tá passando aqui na tela pra vocês, mano. Você que quer alugar um carro de drift, mano, o Sérgio tem vários carros de drift, tá ligado? E, mano, o carro dele é impecável. Só que eu, eu tenho 350Z e, mano, ele tem um kit ângulo monstro, tá ligado? Ele cerça pra caramba. E, mano, eu fiquei muito acostumado com o meu carro com kit ângulo e eu fiquei rodando toda hora com 350Z original. E, mano, leva um tempo pra você poder treinar, tá ligado? Na sexta-feira a gente treinou o dia inteiro no sol. Mano, eu tava andando bem, não tava rodando, peguei a velocidade da pista. Agora, na sexta, mano, que era a Qualify, que eu deveria, tipo, ter qualificado, que era aquela volta que eu rodei, que eu perdi o campeonato. Mano, choveu, tá ligado? Choveu. E eu tava na cabeça que a pista, tipo, tinha que ficar acelerando bastante, até porque o Z não chegava nas curvas. Ele ficava fraquinho. Aí, eu catei e falei, mano, eu vou acelerar, senão eu não vou passar. E nessa que eu acelerava, eu rodei. Mano, eu acho que faltou um pouquinho de treinamento, mas, de verdade, eu me dediquei pra caramba, mano. E eu rodei no final, mano, eu juro, eu fiquei tão triste, mano, tão chateado. Nossa, mano, de verdade mesmo. Eu quero agradecer todo o evento do Drift Show, agradecer o Sérgio, mano, toda a rapaziada do Drift. Mano, isso aqui tudo aqui é uma zoeira, é uma diversão, a gente faz pelo show mesmo, tá ligado? É legal reencontrar os amigos piloto, mano, tirar uma... Mano, brincar e tudo mais. Só que, velho, eu queria ter ganho de alguém. Mano, no próximo evento, eu quero estar com o meu carro, né, Eric? Eu quero estar com o meu carro 350Z. Eu tô montando um J. Então, mano, problema de kit e ângulo. Mano, de força, porque meu carro vai ser muito forte, mano. Vai ser tudo forjado. Eu quero até gravar um vídeo do jeito que meu 350Z tá. Porque, velho, mudou o carro, mano. Mudou. O bagulho tá monstruoso, tá ligado? E só pra mim não participar do evento, eu peguei um carro alugado. Só que não foi tão bom assim, tá ligado? Tô acostumado com o meu carro. Mano, então é isso. Chega de desculpinha. Eu rodei, eu errei. A culpa é minha. Mas, mano, desiste de mim não. Porque pessoas podem rir agora, mano. Às vezes você pode fazer alguma coisa e as pessoas podem rir de você. Mas rir, mano, mas não desacreditar não. Demorou? Mano, tô deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou e fui. Falou e fui.